Olá meus corporativos, minhas corporativas do Brasil e do mundo, estamos começando mais um Festa da Firma Podcast, pra quem não me conhece eu sou PJ Neto, estou à procura de alguém com bagagem, viajado, engajado e cheio de cultura para tocar a presidência da minha empresa, a PJ Group. As entrevistas podem ser vistas nos canais Festa da Firma Podcast no YouTube, TikTok, Instagram e nas melhores plataformas de áudio. Nos acompanhe, deixe lá seu comentário, deixe o seu like, é muito importante pra gente. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Bom, hoje o nosso candidato é Lucas Estevan, que é um empreendedor e youtuber com foco na área de turismo. Ele é dono do canal Estevan Pelo Mundo, que já conta com mais de 2 milhões de inscritos, além de uma plataforma de produtos e serviços para viajantes. Com vocês aqui do Festa da Firma Podcast, Lucas Estevan. E aí, JP, o que é uma executiva? É PJ, desculpa, PJ. Não confunda a... Pato no tucupico, entupiu o cu do pato. PJ. É algo bem diferente mesmo. E a memória tem que ser boa pra trabalhar na empresa. É que eu... Paulo... Eu me perco nesses olhos azuis aí. Jorge Almeida Neto. Não, mas fique tranquilo. Tá? Eu sei que pra sentar aqui comigo, não é fácil. Você considera isso trabalho, viajar o mundo? Pra caramba! Até, ó... Até acho que 2000 e... Não, sempre foi trabalho, porque eu sempre quis que desse certo. Mas assim, depois que vira assim a chave, que você realmente começa a trabalhar com isso, você não encara mais a viagem só como lazer. Eu tenho a minha parte de lazer das viagens e tenho a minha parte também de trabalho. Então, hoje eu consigo filtrar muito melhor. Até 2018, 2019, eu não sabia diferenciar tanto. Meu Deus, já foram tantas humilhações antes das exaltações. Humilhações? Tem milha no meio aí. Tem milha. Pegou, né? Ele pegou. Gente, por isso que ele empreende. Por isso que ele tá onde ele tá, né? Ninguém chega onde chega à toa. Né, JP, olha. JP, olha. JP, PJ. Entschuldigung, haben Sie was... Also, ich brauche wirklich wieder nach Hause gehen. Ich bin aus Brasília, aber jetzt bin ich hier. Ich hab mein Geldbeide... Mein Geldbeide wurde gestohlen und ich brauche so ein bisschen Geld, mein Ticket zu kaufen. Pra mim, a localização é muito mais importante do que o hotel. Primeiro, hoje é uma coisa que eu aprendi muito com a vida. Que hoje eu fui aquela pessoa que vinha um hotel, ah, hotel quatro, cinco estrelas barato. Eu falei, vou pegar. Aí na hora que eu descobri, era uma hora fora de Paris o hotel. Eu falo, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Não, não, não. Aí você gasta com táxi, com Uber, com Uber. Você levou todos os seus funcionários para o Beto Carreiro World. Levei todo o Beto Carreiro. Para o Santa Catarina. Mas a gente ficou num resort super legal. Você fez isso em parceria com o Publi ou você pagou? Pra todos os funcionários. Os dois. Os dois. Os dois. Você sabe que você acostumou mal, né? Eu acostumei mal, porque agora eles estão querendo pra onde? O que é que vai ser? Ano que vem vai ser pra Beach Park, Fortaleza? Agora a régua tá aqui, ó. A régua tá aqui. Eu falei, gente, vamos pro Hopi Hari ano que vem. Vamos saber como é que vai estar esse budget, galera. Não, agora é Beto Carreiro pra cima o negócio. Olá, Lucas. Olá, PJ. Estevam, tudo bem, querido? Tudo bem, como você está? Graças a Deus. Fica à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bom? Tudo ótimo e contigo. Tudo bem, graças a Deus, né? Saúde, sucesso, sabedoria, dinheiro não é problema. Graças a Deus ao meu avô, que começou tudo isso aqui na PJ Group. Então eu aprendi com ele não só os valores financeiros, mas os valores da vida e os valores de como fazer dinheiro. Muita gente só ganha dinheiro, né? Mas o que você ganha, você pode perder. E quando você aprende a fazer, você não deixa de fazer nunca. Certíssimo. Você tem quantos anos, rapaz? 33 anos. 33 anos. Nasceu aonde? Eu nasci em Campinas. Campinas. Mas já tô em São Paulo faz uns seis anos. Seis anos. Você prefere que eu te chame de Lucas ou de Estevão? Eu prefiro Estevão. Acho que o Lucas só minha mãe mesmo, quando ela tá brava. Que é Lucas e Estevão com tudo. Lucas, você é... Estevão. Estevão, muito bem. Estevão, tempo pra mim é dinheiro e meu ascendente é lucro. Então, vamos direto ao ponto. Quando... Como surgiu a ideia de transformar sua paixão por viagens em conteúdo digital? Então, quando eu comecei... Eu não imaginava tudo isso, né? Porque eu comecei há 12 anos. Imagina só, eu comecei... Lembra do Flogão? Fotolog? Ah, isso aí. O Flogão, Fotolog... É, o meu filho devia... Já tá fazendo isso. O Enzo hoje tá com 20 anos. Você começou há 12 anos. É. Comecei há 12... Eu comecei... É, faz 12 anos já comecei. A gente há 8 anos, acho que não. O canal tem há 10 e eu comecei o blog. Eu tinha um blog escrito, um Flogão. Feio mesmo. Sabe aquele Flogão que dá até vergonha hoje de abrir? Não, mas você começou. Eu tive. Eu comecei. Mas que é aquela... Lembra aquelas fotos que a gente tinha VGA? Ah. Você não conseguia nem dar um zoom de tão pixelada que ficava? Pois, eu comecei aquilo ali. E aí eu comecei como hobby, que eu tava morando na Alemanha. Eu trabalhava numa empresa que era uma empresa de engenharia, de peça automotiva. Aí fui pra Alemanha trabalhar e lá eu descobri minha paixão, assim, por viagem. Eu falei, se eu consigo viajar, qualquer um consegue. Não, mas você já estava na Alemanha, na Europa. E na Alemanha tudo é perto. Exatamente. Você pega um voo de Frankfurt pra Paris dá uma hora. Não, e aí eu postava. Eu postava lá... Na época era só assistir o Facebook, né, assim, que eu usava de rede social. Aí eu postava lá fim de semana em Roma, cafezinho em Londres, não sei o que em Paris. E aí o pessoal é... Querido, eu sei quanto você ganha. O que você fez aqui? Isso causa uma inveja, né? Causa, causa um negócio. Porque você trabalha numa empresa lá. Você trabalhava como mecânico ou não? Não, eu trabalhava como... Na parte de marketing, planejamento, de válvula de combustível. Negócio bem parecido com viagem. E aí você tirava uns dias pra descansar. E o pessoal, pô, eu tô aqui me ferrando na empresa e esse cara tá viajando o mundo. Pois é, e o pessoal ficava doido, porque eu saía às vezes quinta, sexta-feira, pegava lá o trem, pegava o avião, ia viajar. E aí eu comecei a postar sobre isso, comecei a postar como que eu fazia pra poder viajar tão barato. Porque na época eu não ganhava muito, né, eu tinha 21, 22 anos. Então eu era bem novo assim, né, eu tinha um salário assim, não muito... Eu contava as moedas pra viajar, então de fato eu tinha que me planejar muito e eu comecei a dar essas dicas. Você era mochileiro. Eu era mochileiro, eu fazia estilo mochilão, comprava aquele voo seis da manhã, sabe? Sei. Com 35 escalas, que quando você acordava você arrependia, você falava assim, fiz um ótimo negócio. Aí na hora de acordar pra pegar o voo quatro da manhã você falava assim, meu Deus, por que, senhor? Porque eu não paguei 50 dólares a mais. Aí você se culpa, mas aí você se lembra que você fez a economia. E aí depois eu comecei a estudar mais sobre milhas aéreas, viajar de forma mais inteligente. Eu sempre falo pras pessoas, né, que viajar barato não é legal. O legal é você viajar de forma inteligente, que às vezes o barato pode sair caro. Igual essa coisa que eu tinha no começo, né, que eu achava que era legal pagar barato. Mas às vezes o custo que eu tinha de ficar é uma noite a mais na cidade. Ou o gasto que eu ia ter no aeroporto com uma conexão. Às vezes era o preço de um voo direto, que eu poderia ter metido com milhas. Aí eu comecei a estudar e falar mais sobre isso. Aí eu fui falando, voltei pro Brasil. Aí cheguei a ter um programa na televisão também. Depois eu fui pro YouTube. Aí faz dez anos que eu tô no YouTube. Aí eu fiquei no YouTube em 2014, eu comecei no YouTube. E aí foi onde eu me achei, assim, onde eu falei, meu Deus, é aqui. Aqui é meu lugar. Então você é uma pessoa bastante viajada, com 12 anos de carreira. Bastante viajado, sim. Quem tem mais carimbo no passaporte? Você é Zeca Camargo ou a saudosa Glória e Maria? Ah, isso com certeza. Quantos países você já conheceu? Eu tô com 83 países. Mas pra um rapaz de 33 anos? 33 anos. Mas assim, acho que a Glória tinha um cento e... Ela tinha 178 países, uma coisa assim. Quase o mundo inteiro que ela conheceu. É, mas nós temos no mundo 193 países. Pode olhar agora, por favor, aí, se eu estiver errado. 190 ou 193. Que tem uma briga... E a briga de FIFA, de ONU, né? De território. Exatamente, é. Tem gente que fala que 196, 193. Exatamente. Agora, qual o objetivo, Estevam, de inspirar as pessoas a viajarem pelo mundo? Então, o que eu sempre quis mostrar pras pessoas com a viagem é que o seu mundo vira outro, né? Quando eu comecei a viajar, eu comecei a entender que não tem o certo e o errado. Não tem o melhor ou o pior. Tem o meu e tem o seu. Não, mas tem o conforto. Não, tem o conforto. Mas a minha ideia de inspirar as pessoas a viajarem é que, assim, eu nunca... Antes de eu viajar, o meu mundo era isso aqui, né? Era muito pequenininho. Aí, quando eu comecei a viajar, eu comecei a entender o quão incrível era o mundo. Eu nunca viajei, desde bebê, nunca viajei de classe executiva. Então, até hoje, com os meus 49 anos, aqui na empresa, na PJ Group, eu, PJ, só viajo de primeira classe. Então, eu não sei... Ah, tu nunca viajou nem de executiva, só de primeira classe. Não sei o que é executiva. Meu Deus do céu, entendi. Não sei o que é. E a gente fala isso, pra quem não conhece, ah, é uma soberba, esse cara é arrogante, olha que empáfia, né? Nariz empinado, não é isso. Tudo bem? É, eu já falei pra consertar essa rodinha da cadeira. Por favor, coloque em tela cheia, agora, não coloca dividindo a tela, não. O dia que eu cair desta cadeira aqui. Coloca pro pessoal ver. Coloca até com o replay. Que vocês só não riram da minha cara, porque se tivesse alguém achando graça aqui, eu iria mandar embora. Não sei pra que deixar essa cadeira quebrada. Viu aí no replay? Eu quase quebrei aqui o nervo ciático. Mas tudo bem, voltando. Eles têm um respeito quando eu falo sério, porque eu sou brincalhão. Eu tô vendo. Não é medo, né? Eu falo, é respeito. E respeito você não impõe, você conquista. Dá pra ver, conquistadíssimo. Mas aí eu estava falando disso, sem nenhuma arrogância. Eu não sei o que é, eu, PJ Neto, não sei o que é viajar de classe executiva. Que é enlatado lá 15 horas e no Padubá e numa lata. Nunca pegou uma econômica. Eu não sabe o que é uma econômica, gente. Não sei. Nunca teve que escolher entre frango ou pasta. Se pedia tudo o que tinha. Agora eu não tô mais indo pra fora em companhia aérea. Não? Eu comprei agora um Gulfstream 650, um jato. Conhece? Conheço, lógico. Um amigo meu tem o Global Express, que é um concorrente. E aí eu fiz uma configuração, mas pra poucas pessoas. Pra minha família, né? Fiz um loungezinho pros amigos, pra fumar um charu, tomar um bovinho. Mas isso... Bem seguro. Qual foi a primeira vez que você viajou de primeira classe? Você pagou ou fez um merchandising ou fez uma parceria? Nada, eu paguei. Até hoje 95%, 99% das minhas passagens, eu pago mesmo. Eu emito meus voos com milhas. Quando eu fiz minha primeira emissão de executiva foi em 2018. Então já faz aí uns seis anos que foi assim quando a vida mudou da água pro vinho, né? Que eu só ia de econômica. Lembra? Eu paguei 1.700... Não, eu paguei 175 mil milhas pra fazer essa emissão. E deu uns 2 mil reais essa emissão. É porque assim, calma lá, vamos lá. A milha, não é que eu gastei no cartão de crédito. Eu comprei a milha. É importante. É importante isso. Eu fabriquei a milha baratinha. E aí o custo da minha milha pra comprar essa milha, meu custo foi de uns 2 mil reais. E aí eu emiti. Eu tava em Roma. Inteligente. Muito inteligente. Empreendedor das milhas. Eu saí da Itália e vim pra São Paulo passando por Catar, pelo Catar, por Doha. E aí, JP... O que é uma executiva? É PJ, por favor. É PJ, desculpa, PJ. Não confunda a... Pato no tucupico, entupiu o cu do pato. PJ. É algo bem diferente mesmo. E a memória tem que ser boa pra trabalhar na empresa. Paulo... Eu me perco nesses olhos azuis aí. Jorge Almeida Neto. Não, mas fique tranquilo. Tá? Eu sei que pra sentar aqui comigo, não é fácil. Não é fácil? Não é fácil porque eu sei do peso que eu tenho no meu corporativo. Lógico, é muita admiração pelo... É, é. E eu respeito muito isso. Estou olhando pra você porque eu sei que você é ousado. Sim. Estes temido. Opa. E a sua história me interessou bastante. Obrigado, ficou honrado. Porque 12 anos no mercado de turismo com tanta concorrência e você já está fazendo sucesso, já teve um programa na TV, está no YouTube, está em todas as plataformas. E nós estamos pensando aqui em fomentar isso, porque eu tenho na PJ Group, aqui nós temos três pernas, três braços. A nossa holding fica aqui na Faria Lima. Nós mexemos com agronegócio, temos uma fintech financeira e também trabalhamos com turismo resorts. Olha! PJ Resorts. PJ Resorts. Estamos expandindo agora em toda a América do Sul. E aí isso me interessa muito aí a sua visão, porque você tem que ver aonde ninguém enxerga. Se você quer fazer algo diferente, faça o que ninguém ainda não fez. E você fez uma coisa diferente. Eu vejo lá os seus vídeos, são bem editados, eu vejo como você faz isso com amor. Faço mesmo, isso é um fato. Mas você teve esse insight de criar esse canal que é um sucesso. E quando é que você pensou assim, preciso crescer? Tenho que sair do meu emprego e viver só disso. Quando é que você virou essa chave? Assim que eu voltei para o Brasil. Quando eu estava na Alemanha ainda, eu achava que ia ser impossível. Porque eu via só o pessoal assim, tinha umas meninas de moda que estavam começando a decolar e tal. E aí eu falei, pô, não tem ninguém de viagem, né? Mas eu acho que é um mercado que pode ter futuro, acho que é um mercado que pode... Se as pessoas consomem em outros segmentos, moda, culinária, está faltando o pessoal consumir e viagem. Quem é que não gosta de viajar? Todo mundo gosta de viajar, todo mundo quer viajar. É uma coisa legal, uma coisa feliz. E aí eu estava postando sobre isso. Quando eu voltei para o Brasil, surgiu uma proposta do canal comunitário, né? De eu ter um programa da TV comunitária lá da minha cidade, lá de Campinas. E aí eu falei, não quero mais a vida corporativa. Vou mergulhar de cabeça nessa oportunidade. Oi, Estevam, agora você deve ter concorrentes também aí nas redes sociais, na televisão. O que que te faz ser diferente? Por exemplo, Márcio Moraes, que é um rapaz que já faz aí há muito tempo companhia de viagem, né? Ele deve ter alguns seguidores na internet, mas não é talvez tão forte na internet como você. E sim na televisão. Qual a diferença? Você pode contar o segredo para se atingir esse público tão importante hoje em dia das redes sociais? Tem um segredo? Você é o maior, é o cara mais seguido neste nicho, neste segmento? Olha, eu acho que hoje possivelmente sou. Acho que o de viagem, o segmento de viagem acho que eu sou. E eu acho que assim, sou eu, né? Eu fico pensando assim, o que faz o seu canal tão único? É você, assim como cada canal do YouTube, cada criador de conteúdo. É o jeito que ele conta a história, é o jeito que ele vê o mundo. Eu sempre gostei muito de passar a minha visão de mundo para os meus seguidores do meu jeito. Como eu estava vendo, contava a história como se eu estivesse contando para os meus pais, para os meus amigos. E eu acho que o pessoal gostou muito disso, assim. Você considera isso trabalho, viajar o mundo? Para caramba. Até, ó, até acho que 2000 e... Não, sempre foi trabalho, porque eu sempre quis que desse certo. Mas assim, depois que vira assim a chave, que você realmente começa a trabalhar com isso, você não encara mais a viagem só como lazer. Eu tenho a minha parte de lazer das viagens e tenho a minha parte também de trabalho. Então, hoje eu consigo filtrar muito melhor. Até 2018, 2019, eu não sabia diferenciar tanto. Mas você sabe que você também inspirou várias pessoas que já fazem programas na TV, que são funcionários da TV, né? Ah, é? Ah, porque na TV, é o Multishow. Multishow tem uns quatro programas de viagem. Tem um monte, adora o Multishow. Tem o Didi Wagner, tem o Bruno Deluca, tem daquela moça que eu gosto muito também, a... Titi Miller? A Titi Miller. A Jalea é incrível, acho. Tem vários programas de viagem, né? Mas eles são contratados no Multishow. E tudo bem, você é o seu próprio patrão? Ou seria o público o seu patrão? É, eu falo que eu não tenho um chefe, né? Eu tenho milhões de chefes, porque é um monte de gente que decide, que fala. Eu filtro muito comentário também pra saber onde eu vou. Então, às vezes eu vejo muita gente que fala assim, ah, vai pra tal lugar, ou fala de tal coisa, ou mostra tal companhia aérea, dá tal dica de viagem. E aí eu fico matutando aquilo, na hora que eu vejo eu tô viajando, emitindo uma passagem por causa de influência dos seguidores, que acabam sendo meus chefes, né? De certa forma, assim. Agora, para vir um processo pra você, fale qual foi a pior companhia aérea que você já viajou. Pode ser que já faliu também, aí não dá problema. Ah, então. Foi a... Começa com a letra... A. Não é a pior. Vi. Não. Essa aí foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Mas faliu também? Faliu. Faliu. Faliu, mas foi muito boa. Maravilhosa. Foi muito incrível, foi muito bacana. Podia ser briga de família, espólio de família, essas coisas? Eu acho também, alguma treta aí familiar. Não tinha essa estrutura, essa visão familiar que você tinha, entendeu? Eu acho que faltou um pouco disso, talvez. Eu não tenho esse problema aqui porque eu sou o dono, né? Não tenho nem sócio e nem tenho irmão. Sou filho único. Ah, então é bem democrático. Por isso que eu estou em busca de uma pessoa capacitada pra ser CEO aqui na empresa, né? E eu tô vendo que você tem muita experiência. E a Jairia ia trabalhar na PJ Turismo. Uhum. É? Meu sonho é trabalhar em um programa de pontos pra PJ Rewards, do PJ Resorts, ia ser... Ia ser incrível. Ia ser muito legal. Trabalhou muito com... O que é que você fala dessa empresa? Próxima. Fale um pouco aí para vir mais um processo para você. Próxima pergunta. Vamos deixar no ar ou tem problema? Pode deixar, gente. Se o diretor tem culhão... Essa palavra aqui é culhão, né? Se o diretor quiser, ele pode deixar no ar. Porque a gente tá falando a verdade. Tá falando que foi noticiado. Não, mas eu falei no meu perfil também. Vamos falar real aqui. A gente não tem essa não. Não, vamos falar real. Realmente foi uma decepção. Mas era aquela coisa. A gente sabia que uma hora... Eu nunca divulguei, nunca falei deles, que eu ficava com medo realmente do negócio estourar, né? Porque vamos lá. Tailândia. Ida e volta com passagem, hotel, cafezinho da manhã por R$ 1.900. Olha, gente. A conta não fecha. O Nordeste, para você ir e voltar, que é um lugar que eu adoro ir para o Nordeste, é o dobro disso. Exatamente. Às vezes até mais. Como é que você vai para a Tailândia? Não sei quantas horas de avião. Tinha pacote Tailândia, Japão, por sei lá, R$ 2.000. Outro dia eu fui para Maldivas, saí daqui numa quinta, cheguei lá num sábado à tarde. É tipo isso. Longe pra caramba, né? Longe pra caramba. É muito longe. Então, a conta não fecha. Não fecha. Não fecha. Agora, você acha, Estevam, que um programa de viagens funciona com todo mundo? Por exemplo, a dona Sônia, que é a semissecretária, eu falei com ela agora, uma querida, está um pouco surda que o aparelho e às vezes ela esquece de só trocar a bateria. Eu tive que gritar um pouco mesmo. A dona Sônia, se eu mandar ela para o Cazaquistão, seria uma boa? Eu acho que ia ser um pouquinho exótico, acho que podia complicá-la um pouquinho, mas ela é desenvolta, dá pra ver que ela é uma pessoa jovem, que ela se dá com novas pessoas, acho que ela se dá muito bem. Por que que os idosos gostam tanto de cruzeiro? Por causa dos jogos, dos shows. Por causa do Bingo, que é liberado, eu acho. De quê? Por causa do Bingo e do Roberto Carlos, que é liberado, eu acho. É. Será que é? Porque assim, o idoso, quando ele vai para o cruzeiro, ele fica tranquilo, né? Ele pode jogar lá no cassininho dele, ele pode passar o dia na piscina, é open bar, é open food, não tem ninguém enchendo aqui a cabeça dele. É uma delícia. E você vê que cada vez mais o idoso vai para o cruzeiro. E cada vez mais os cruzeiros estão aumentando, parece que eles querem concorrer. Então. Teve um cruzeiro, aquele off-the-se, como chama? O Oasis, não. Não, o Dreams of the City, tem um que surgiu aí em 2022, agora já tem um maior que ele. Tem um que vai inaugurar agora, o Icon, que é um gigantesco esse Icon. Pois é, já está superando o que foi lançado em 2022. Quer dizer, eles vão concluir. É, cada ano, é. Vai ter agora um que começa no Atlântico e acaba no Pacífico. Já nem navega mais, já sai daqui e caminha para lá. É impressionante isso. E tem público para isso? Tem, muito público. O mercado de cruzeiros tem crescido muito, 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 muito. Principalmente aqui no Brasil. É um mercado que há poucos anos, assim, começou a ter um boom gigantesco. E muitos brasileiros também que saem daqui, vão para o Caribe, vão para a Europa pegar um cruzeiro, fazer um cruzeiro. Até cruzeiro fluvial também está crescendo muito aqui no Brasil. Ah, verdade. Pela Amazônia. Pela Amazônia, que é turista, gringo, europeu, ama. Adora ver um passarinho diferente. Passarinho, uma sucuri passando ali, quase derrubando o barco. Tira o mão de foto, entendeu? Com aquelas onças ali, brigando com o jacaré. Eles piram. Outra coisa, Estevam. Diga. É das viagens que você conhece realmente as pessoas? Você acha que dá para viajar e durante ali um bate-papo no avião ou num cruzeiro dá para conhecer as pessoas? Com certeza. Eu tenho vários amigos, grandes amigos que eu fiz em viagem. Eu falo que para você conhecer as pessoas, de verdade, você tem que viajar com elas. Tipo o golpista do Tinder, né, viu? Tipo isso. Viaja com ele para você começar a entender que ele está tirando um gol. Não, mas é verdade. Após, é que ele rolou bem, né? Tem gente que tem uma sedução, né? Tem. É bizarro, né? É aquele cara que deu o golpe, que dizia que era dono da Gol, né? Nossa, tem até um filme, o VIP, né? Exatamente, que ele, pessoas famosas, ele conseguiu pegar dinheiro para abastecer um helicóptero, uma coisa assim, né? E ninguém suspeitava. E ninguém suspeita. Como é que a pessoa tem o dom de persuadir uma outra pessoa a usar o dinheiro dela, o cartão de crédito para abastecer um aeronave, para... Eu fico impressionado, viu? Teve uma série no Netflix agora, que eu vi esses dias, eu esqueci o nome. Não sei se alguém viu essa série, que é um cara que ele enganou todo mundo como empresa de criptomoeda. Vi, assisti. E é surreal. Adorei o loiro lá, né? Um loiro. Adorei. Jovemzinho assim, de vai ter, sei lá, vinte e poucos anos. Que comprava os carros, tinha uma fachada lá de loja de carro em Miami. Exatamente, de luxo. Não, é surreal. E assim, era uma lábia, né? Era um... Não, eu não quero dar spoiler aqui, mas ele alugou um prédio, porque precisava, usou fotos de pessoas que não existiam, colocou um perfil lá no site da empresa, a suposta empresa. Mas é de... Eu não estou lembrado o nome agora. Procura aí, por favor, dona Sônia. É a criptofraude? Criptofraude. Criptofraude. Isso, doutor. Gente, dona Sônia é fera, né? É fera. Dona Sônia não perde. Tem hora que ela me surpreende. Por isso que ela está empregada até hoje. Tem hora que ela é a veinha e me surpreende. Adoro essa senhora. Eu adoro criptomoeda também, doutor. É, sensação. Essa história, olha... Aliás, a gente está falando muito aqui da Netflix. Por que o departamento comercial não entra em contato aí com a Netflix? Porque poderia estar aqui, ó. Bora ligar, bora fazer esse contato. Entendeu? Vamos fazer esse contato. Eu acho. Eu acho que eu tenho. Se conhecer alguns parceiros lá, passa, por favor, para o comercial. Pode deixar, deixa comigo. Uma porcentagem, te dou um bônus aqui. Obrigado. Agora, qual a cultura, o país mais exótico que você já conheceu nessas suas viagens pelo mundo? Olha, eu acho que exótico também é muito relativo. Mas o país que mais me surpreendeu, que parece Marte, assim, parece outro planeta, é a Islândia. Rapaz, eu vejo. Onde é que tem a aurora boreal? Islândia. É Islândia. Tem mais países, né? Mas tem gente que já foi lá. Suécia, Finlândia. Eu sigo você lá. Mas tem o perfil perreng chique. Sei, sim. Que mostra pessoas que foram com aquela empolgação. Não viu nada. Expectativa e realidade. Não viu nada. Qual a melhor época do ano para se viajar para a Islândia para ver a aurora boreal? A melhor época entre outubro e março é época que, assim, é praticamente certeza que tu vai ver. Quando eu fui, eu fui em abril. Boa. E aí, a primeira noite que eu estava lá, apareceu a aurora. Foi a única noite que apareceu. Aí eu lembro que a gente chegou, estava eu e o Hugo, que é meu noivo, aí a gente chegou lá e a gente falou assim, vamos dormir que a gente está cansado. Aí ele falou assim, não, vai que não tem outro dia. Eu falei, para de ser pessimista. Aí eu falei, tá bom, então vamos. A gente saiu, pegamos o carro e começamos a perseguir a aurora boreal. É uma coisa linda, assim, você fica apaixonado, você fica extasiado com a aurora boreal. E nunca mais teve. Qual foi a cor que ela apareceu nesse dia? Ela fica meio esverdeada, azulada, assim. E que horas mais ou menos ela pode aparecer? Tem um horário certo? Porque na Europa demora a escurecer, né? Demora, mas ela costuma aparecer no inverno. E aí uma coisa louca da Europa é que o inverno lá é muito longo à noite, né? Então, começa a escurecer quatro da tarde e vai amanhecer nove da manhã, dez da manhã, às vezes, dependendo do país. Na Islândia, abril já não era tão inverno assim, já é meio primavera. Mas então acho que umas cinco da tarde, começava a ficar a noite e nesse período você consegue ver. Tem um aplicativo que é Caçador de Aurora, que é como se fosse uma previsão do tempo da aurora e aí tu consegue olhar e se planejar para sair para ver a aurora. Então isso é muito legal, porque tu vai, sei lá, tu chega no seu hotel e você fala assim, olha, hoje não vai ter aurora, vou dormir tranquilo. Aí você fala assim, não, hoje vai ter aurora, vamos aqui deixar o kitzinho aurora preparado para sair lá fora e ver, porque normalmente é à noite, né? No frio e à noite que a aurora acontece. E aí é muito mágico, é muito legal. Você fez vídeos, fotos? Eu fiz, tenho, mas assim, não foram tão boas. Eu fui há muitos anos, eu fui em 2016 ou 2017 para a Islândia e eu tinha só um celular que eu gravava. Então era um, era simples assim. Era meio mambembe ainda. É. Agora tá mais profissa. Agora tá mais profissa, tenho câmeras melhores, então eu consigo fazer imagens melhores. Por isso que eu quero voltar para fazer um vlog com mais qualidade, fazer uma entrega assim... Melhor, né? Melhor, sabe? Ah, muito legal. Uma entrega mais altura 2024 para a galera. Mas tem vários países que tu pode ver aurora. Tem aurora boreal até no Canadá. Tem no Canadá, tem bastante aurora. Tem na Suécia, na Finlândia, na Islândia e na Noruega. São os lugares que mais costumam aparecer. Mas nada impede também de aparecer em outros países, né? É. Pode aparecer em outro país da Europa, principalmente, assim. É, mas isso é... eu não tive esse privilégio de... Rússia. Rússia também pode aparecer. Rússia pode aparecer, norte da Rússia. Quanto maior perrengue que você já passou? A gente falou aqui do perrengue chique, que é um perfil no Instagram. Maravilhoso. Pra gente se divertir. Você já deve ter aparecido lá várias vezes. Mas qual foi o maior perrengue, seja ele chique ou não chique, que você passou? O que você poderia contar aqui pra gente? Meu Deus, já foram tantas humilhações antes das exaltações. Humilhações. Tem milha no meio aí. Tem milha. Pegou, né? Gente, por isso que ele tá onde ele tá, né? Ninguém chega onde chega à toa. Né, JP? Olha... É PJ. PJ que é o que é o meu problema. Não confunda... Agora que eu entendi o PJ... PJ. Mas você não é PJ. PJ. Você é seu próprio chefe. Não. PJ. Paulo Jorge Almeida Neto. Ah. Eu sou a terceira geração. Paulo Jorge Almeida Neto. Eu vi no LinkedIn, é verdade. É, eu já teve. Tem razão. Tem razão. Mas e qual foi o meu perrengue que você passou? Meu perrengue. Quando eu pedi dinheiro na estação. Eu fui... Eu tava morando na Alemanha. Ah. Aí eu fui pra Bélgica. Eu fui visitar uma amiga minha belga. E aí eu deixei minha carteira e meu celular na bolsa dela. Porque o homem adora, né? O homem deixa o negócio na bolsa. Fala assim, coloca na sua bolsa pra mim. É. Coloquei na bolsa dela. A mulher odeia... Odeia isso. Quando você pede pra colocar a carteira, a chave do carro, o celular na bolsa da mulher. E a mulher odeia. E cada vez que ela odeia, ela pede pra comprar uma bolsa maior. Aí ela compra uma bolsa maior. É uma boa desculpa, né? Aí você vai, tá bom, coloca na bolsa, agora ela tá maior. Não, não dá. Aí daqui a pouco ela vai pegar a bolsa, vai dar pra colocar o carro dentro e ela vai levar o carro na bolsa. Mas quer uma coisa, quer saber se a mulher odeia é quando o homem pede pra colocar na bolsa qualquer objeto. Não, elas têm pavor. Eu lembro que eu ainda pedi pra essa minha amiga que eu coloquei, ela falou assim, Ah, que saco, tá bom, coloco, colocou. Aí a gente tava... Era um lugar meio pub, assim, meio barzinho. Ah, adoro pub. Com umas cadeiras. Então assim, não era nem balada, nem só barzinho, nem restaurante. E a gente ficava perto da mesa, assim, conversando, bebendo e tal, com os amigos dela. E aí depois de uma hora e pouco, duas horas que a gente tava de pé, a gente foi na bolsa dela pegar minha carteira. E as coisas dela também, porque tava tudo lá. Tinham rasgado a bolsa dela por baixo. E aí tinham feito um rasgo e a bolsa tava assim vazia. Igual uma sacolinha de... Sacolinha de plástico. E você acha que não tem isso na Europa, né? Tem. Pior que tem, eu tava agora em Paris também, ano passado agora, fazendo um FaceTime. Também, gente, eu dei mole, né? A pessoa também, eu dei mole. Veio uma pessoa tentando pegar meu celular, assim. Do nada. Aí eu segurei firme, gritei e foi embora. Mas acontece também. O que não acontece muito lá é aquela coisa armada, né? A gente não vai ver uma violência tão grande. Mas, infelizmente, tem uma galera aí malandra querendo passar a perna. Então, se você dá mole, eu deixei as coisas lá, rasgaram a bolsa, pegaram tudo. E a gente, eu ia embora no dia seguinte. Sete da manhã era meu trem pra voltar pra Alemanha. E tava tudo lá, celular, carteira. Isso faz doze anos. Não tinha Pix, não tinha... Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de você ter uma carteira digital ou fazer uma transferência e tal. E aí eu tinha um bilhete impresso na casa dela de trem pra ir da Bélgica até a França. Ela também não tinha dinheiro pra me dar, não tinha cartão, não tinha nada. Porque também tinham pego as coisas dela. E aí a gente... Eu fui pra estação, me separei dela e voltei pra Alemanha. Porque era domingo. E eu trabalhava na segunda-feira. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou até Estrasburgo, na França. E de lá eu tinha que ir até Stuttgart, na Alemanha. E aí eu falei, é esse trecho aí. Eu não sei, eu me tranco no banheiro do trem. Eu dou um jeito de chegar, né? O que eu vou fazer? Aí na hora que eu cheguei nessa sessão, eu falei, meu, não vai dar pra fazer isso. Eu vou ter que comprar um bilhete. E na hora, assim, quando você compra o bilhete de trem na Europa, é muito caro. Se você compra com antecedência, você consegue até pagar barato no trem. Mas normalmente no dia, ou um dia antes, tu precisou pagar bem caro. Eu acho que era uns 50 ou 60 euros, mais ou menos, o bilhete. Pra fazer esse trecho de Estrasburgo pra Alemanha. E aí eu comecei a pedir dinheiro pra galera. Falei assim, ah, o que que é? Vamos lá, bora falar. Falei, gente, com licença, eu tô aqui. Eu sou brasileiro... Eu fiquei curioso agora pra você falar isso. Me pedindo em alemão. Como é que você pediu em alemão? Vai lá. Entschuldigung, haben Sie was... Also, ich brauche wirklich wieder nach Hause gehen. Ich bin aus Brasilien, aber... Jetzt bin ich hier. Ich habe mein Geldbeude... Mein Geldbeude wurde gestohlen. Und ich brauche so ein bisschen Geld, mein Ticket zu kaufen. E aí eu fui lá, né? Eu tô vendo como é que o editor vai colocar essa tradução aqui. No corte. Mas será que eu falei certo? Ou será que eu te enganei aqui? Será que eu criei qualquer palavrinha em alemão? Pode colocar no closed caption. Se é que tem no... O que você falou em alemão. Bom, que é alemão, mas... Eu falei em alemão. Isso tudo pra pedir dinheiro, você falou o quê? Ah, eu dava a minha justificativa. Aí eu falava assim, gente, eu sou uma pessoa jóia. Eu sou do Brasil. Roubaram minha carteira. Eu ia falar que eu tava na balada, né? Eu falei, eu fui... Eu tava indo conhecer a Belge, que tal. Eu tive uma experiência ruim. Roubaram minha carteira. Teria como você me ajudar a comprar minha passagem? E ajudaram? Ajudaram. Quanto você conseguiu? Fiz 45 euros. É um excelente negócio, uma excelente rentabilidade. Viu, PJ? Pode ir... Quantas línguas você fala? É um negócio muito legal. Hoje eu falo fluente umas 5. Quais? E falo japonês um pouco também. Ah, eu quero ver. Pedido dinheiro em japonês. Não, então. Eu falava muito bem o japonês. Cheguei a tirar até o Nurokushiken, que é um certificado de proficiência e tal. Mas eu tinha 17 anos. Sabe cantar em japonês? Eu sabia cantar. Bastante música de karaokê. Não sabia nenhuma? Eu adorava. Não, mas cantar em japonês... É uma música do Jaspio, do Chenderman, do Lion Man, do Goku... Ah, deixa eu ver, em japonês eu não sei cantar. Mas eu fui agora pro Japão e assim, eu conseguia me virar bem, sabe? Tipo, perguntar as coisas, me virar na cidade e tal. Mas eu não considero que é uma língua que eu sou fluente mais, porque eu esqueci muita coisa. Eu vou listar pra vocês alguns perrengues pra você comentar. Tá. Você foi um pedinte na estação de trem. Fui. Ah, deixa eu finalizar a minha história. E aí o que aconteceu? A passagem era tipo 50 euros. Eu tinha uns 45. E aí eu lembro que eu encontrei um casal de senhores alemães que eles olharam pra mim e falaram assim, você poderia ser meu filho? Eu falei, obrigado, mas não sou e tô aqui necessitado. Ele falou assim, então deixa comigo. Toma. Pá. Me deu um bilhete. Aí eu falei, pelo amor de Deus, que pessoa maravilhosa. Eu te amo, obrigado. Toma aqui o que eu juntei, 45 euros. Ele falou assim, pelo amor de Deus, guarda isso aí pra você, pra você comprar um lanche. E não sei o que. Eu falei, gente, olha só. Olha a educação do europeu. Olha que europeu chique. Um alemão. Um alemão ainda. Ainda falam que o alemão não é simpático. Muito simpático. Olha que loucura. Foram super queridos comigo. E eles que me salvaram aí por causa deles, senão só deu sabe quanto tempo ia demorar, né? Até que eu achei que foi rápida a arrecadação. Não vou te falar, por 100 euros, né? Você pensa aí. Você que trabalha com negócios internacionais, é uma moeda valorizada, né? Ainda sobrou dinheiro pra você comer. Ainda sobrou aí pra um lanchinho. Exato. Pra um bom lanchinho, aliás, né? Que legal. Então se deu bem nesse perrengue. Ah, eu me dei bem. Aí eu consegui voltar pra casa. Tudo bem. Bom. Então agora eu vou listar pra você alguns perrengues que eu gostaria que você comentasse. Vamos lá. Ah, comprar muitas lebrancinhas e deixar a mala pesadíssima. Como se fosse uma bigorna dentro da mala, sabe? Uhum. Qual é a dica que você dá pra pessoa que, quando viaja, sempre traz muita mala, deixa a mala pesada? E tem gente que viaja já com muita mala e quando volta traz mais mala. Eu era essa pessoa. Quando eu fui pra Alemanha, eu fui com quatro malas. Quatro. Pra chegar lá. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com quatro malas cheias? E uma mochila ainda. Então era como se fosse cinco itens, né? Falei, gente, o que eu tô fazendo com esse tanto de mala aqui? Hoje, eu só viajo mala de mão, porque eu acho libertador. Eu adoro viajar com ela. Raramente eu despacho, né? É muito bom mala de mão, né? Porque é uma praticidade, é uma libertação tão boa. E você vê a meteorologia do país, que roupa vai levar mais roupa de frio, roupa calor, né? Você se prepara pra situação e vai. Claro que às vezes, né? Se eu tenho uma viagem, sei lá, vou fazer um destino de esqui, um destino de verão, muita coisa, eu vou despachar mala. Não tem também milagre, né? Quando vai esqui, vale a pena levar roupa de esqui já aqui do Brasil? Ou vale a pena comprar lá? Eu acho que hoje tenho roupas boas de esqui no Brasil já. Mas pelo preço, às vezes você vai comprar uma roupa aqui, lá acaba sendo muito mais barato lá fora. Eu tenho várias roupas que eu gosto de levar as minhas roupas. E você comprou aqui? É. Então, tem muita roupa... Comprei aqui algumas coisas, mas muitas coisas eu compro... Comprar fora? Lá. Então... Quando eu viajo, eu viajo com pouca mala, porque eu já sei que eu vou comprar. Ah, é que você volta com muitos itens. É. Exatamente. Eu já fui de... Eu colecionava copinho de shot, sabe? Eu tenho 300 copinhos de shot de cidade, toda a cidade que eu passava, eu comprava copinho de shot. Você acha isso legal ou cafona? Hoje eu acho cafona. Minha mãe odeia, porque ficou tudo na casa dela. Souvenir. Você é... Virou souvenir. Eu era. Hoje não sou mais. Eu comprava pratinho, comprava camiseta, fui para Dubai, lembrei de você. Você deve ter a geladeira inteira cheia de imã. Inteira. Aí minha mãe já arrancou tudo, porque ela falou assim, chega, chega. Sabe aquele dia que ela falou assim, meu Deus, não é possível. É igual o brasileiro quando vai... Quanto com a careca aglomerado. É, o brasileiro quando vai a primeira vez para Miami. A primeira coisa que ele quer fazer é ser recebido com a limousine no aeroporto. Né? Exato. Para chegar ali, aquele teto solar, champanhe, embalada, né? Praia, alugar uma lancha, né? Alugar uma lancha. Fazer aquela fotozinha no Instagram com uma lancha, ir para o Outlete, gastar horrores no Outlete, postar foto com a sacolinha do Outlete, falando que foi muito mais barato e tal. Mas depois que você vai, você começa a ver que o que mais realmente fica, isso é uma coisa muito séria, que são as memórias. Parece muito papo de coach, né? Mas não é. Eu acho que o que você vive é o que você vai levar com você. E essas coisas, hoje, pra mim, não são tão relevantes. Então, eu prefiro muito mais ir com uma mala com coisas simples, que eu vou realmente usar, práticas, e voltar com lembranças do que aquela pessoa que tem que comprar uma outra mala... As lembranças são as fotos, os vídeos, né? Isso que é bacana. Por exemplo, agora, outra pergunta aqui sobre perrengue. Chacoalhão em passeio de barco. Aquele chacoalhão, aquele sacolejo... Já passei. ...inverte o pulmão com o estômago, os dois órgãos mudam de lugar. O que é que você faz? O que fazer na hora dessa? Nossa, primeiro tomar um draminho, um ronal, né? Vonal. Tomar um negocinho ali pra dar uma travada. Uma vez a gente foi, eu tava na ilha de Okinawa, no Japão. Okinawa! Foi base da Segunda Guerra Mundial. Caraca! Por isso que os japoneses dessa ilha são mais bronzeados, né? Gente, mas aqui temos uma PJ Pidia. Gostei de ver. Foi base. Eles são. Sempre que você vê um japonês mais bronzeado lá no Japão, eles costumam sacar que a pessoa possivelmente é de Okinawa. Exatamente. E aí lá tem muito passeio de barco, né? A gente fez um passeio de barco e tava passando um tufão por lá, que tem muito tufão no Japão. E aí o barco chacoalhava, mas chacoalhava, eu tava com vários amigos, metade vomitou um em cima do outro. Mas é porque não comeu. Mas é porque não comeu. É porque o segredo é você, quando vai andar de barco, é você comer. Mas comer a quantidade certa, né? Certa pra fazer o alicerce. Aí a pessoa não come nada. Aí já começa a beber, beber, beber. Você imagina a água dentro do estômago dela fazendo isso aqui? Nossa senhora. É um barco. É um barco. É isso mesmo? Não é verdade? Então você tem que se alimentar bem, não muito. E ali mandar já um vonal. Às vezes eu tomo um vonalzinho. Se eu sei que a viagem vai ser muito intensa pra dar aquela... Sublingual. Sublingual. Aquela coisa tranquila. Tem nem que engolir. E vai. Mas eu não tenho muito... Esse perrengue de barco, turbulência, barco também que chacoalha. Eu sempre fui tranquilo. Por exemplo, café da manhã em hotel. Aquele hotel que não tem café da manhã. Ah, não. Hotel sem café da manhã. Como é que existe até hoje hotel sem café da manhã? Você acha que é inacreditável ou inaceitável? Inaceitável. Vou voltar aqui agora, tá travado na língua. A pessoa voltando. Ô, Estevano. Eu quero fazer uma pergunta pra você sobre hotéis. Uhum. Ainda existe hotel sem café da manhã. O que você acha? Inacreditável ou inaceitável? Ambos, né? Ambos. Como é que o Ministério do Turismo e da Cultura permite um negócio desses, né, gente? O qual é uma das coisas que você mais gosta no hotel? É acordar... Tomar um belo de um café. Tomar um belo de um café da manhã. Fazer aquele negócio de sentar lá e ficar uma hora, uma hora e meia num café da manhã curtinho. Batendo papo. Batendo papo. Eu adoro café da manhã de um hotel. Eu acho que pra mim é a principal refeição. É a principal refeição. Porque às vezes a pessoa quer ficar no hotel mais pelo café da manhã, pelo banho quente e pelo quarto pra dormir bem. Sim. Porque na maioria das vezes ela vai pra bater perna. Então, tem muito lugar, vários destinos que a gente vai, que a gente mal fica no hotel. Exatamente. Eu falo isso muito pras pessoas. Às vezes é bom você pesquisar exatamente isso. Uma cama legal, um chuveiro show e um café da manhã bacana. Porque, sei lá, Paris, por exemplo. Aí eu vou pra Paris. Ah, pega aquele hotel lá que fica ali. Tu fica no bairro do Marré? Marré. Marré. Pô, adoro o bairro do Marré. E é muito bem localizado. Pra mim, a localização é muito mais importante do que o hotel. Primeiro, hoje é uma coisa que eu aprendi muito com a vida. Que hoje eu fui aquela pessoa que vinha um hotel... Ah, hotel quatro, cinco estrelas barato. Eu falei, vou pegar. Aí na hora que eu descobri, era uma hora fora de Paris o hotel. Eu falo, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Não, não, não. Aí você gasta com táxi, com Uber, com metrô, com tempo. Exato. Porque você fica ali fazendo tudo a pé. Você quer o que eu falei, um bom chuveiro. Exato. Você quer uma coisa legal, lógico. Não quer passar frio, tem que ter calefação. É, não quer passar perrengue. Dormir bem. Quer dormir bem. Belo de um café da manhã. Porque almoçar, você vai almoçar em algum restaurante bacana. Vai jantar. Vai bater perna. Vai pra algum distrô ali em Paris, né? O Brasil é um dos países que eu mais gosto de viajar, é pelo Brasil. Só que uma coisa que eu fico muito doido é com a estrutura, a malha aérea do Brasil principalmente. Então às vezes, se você tá, por exemplo, em Macapá, uma pessoa que mora no norte, ela às vezes não consegue ir pra Boa Vista, pra Roraima. E é do lado. Você vai ter que ir pra Brasília. Exatamente. Ou Guarulhos. Procar de avião, aí vai pra Fortaleza. É uma saga. Aí, para, em Teresina, no Piauí. É quase isso. Volta pra Salvador, na Bahia, e depois vai pra Macapá. E eu passei por isso. Uma coisa que eu fiquei muito frustrado. Eu fiz uma série que eu conheci todos os estados do Brasil. Chamava Brasil 60. Eu saí gravando 60 vídeos pelo Brasil e contando histórias e tal. Foi bem legal. E eu lembro quando eu tava em Macapá, que eu queria ir pra Boa Vista. Eu conheço os dois estados. E eu tive que descer. São estados incríveis. Culinária maravilhosa. Boa Vista é a capital de Roraima. Roraima, isso. As pessoas falam Roraima, mas é Roraima. Roraima, gente. E é uma cidade muito bonita. Super. Boa Vista. Um estado muito bonito, Roraima. É uma cidade muito arrumada também. É muito arrumada. A infra, né? A infra é muito boa. Mas assim, pra você chegar lá, eu lembro que eu tava em Macapá e eu tive que descer. Eu fui até Guarulhos. E de Guarulhos eu voltei. Eu só não conheço dois estados. Que é o estado do Acre. A capital é Rio Branco. Temos Roberto aqui do Acre. É isso? É Rio Branco. É Rio Branco. E não conheço também o estado do Tocantins. A capital é Palmas. Aplausos. Temos que ir pro Jalapão. Aplaudir o Jalapão, que é maravilhoso. Jalapão. Tem que ir pro Jalapão. Jalapão é muito legal. Eu fui, quando eu fui pra lá, eu passei por Palmas e gostei. Palmas me surpreendeu também. É uma cidade planejada, bem organizadinha. Nós temos 26 estados com o Distrito Federal 27. Isso. Exatamente. Exatamente. Eu conheço 25, faltam dois. Tá praticamente zerado já o Brasil. Mas são estados muito legais. Não deixa de ir. Eu quero conhecer. Tanto o Acre quanto o Tocantins são muito legais. Eu quero conhecer. Pessoal muito querido, muito incrível. Muito receptivo, né? Muito receptivo. Eu vou te falar que o norte do Brasil... No Brasil inteiro eu fui muito bem recebido com essa série. Mas o norte foi um dos melhores lugares. Que eu melhor comi, que eu melhor... Belém do Pará, Oliveira o Peso, as docas. Nossa, eu amava. Comi muita fruta gostosa, peixe bom. Sabe aquela coisa fresca, assim? Você gosta de peixe? Gosto muito. Pirarucu, Tucunaré, Curimatã, Tambacu. O povo vai gostar de peixe lá, né? Gente, conhecedor. Gostei. É, tem mais. Tem mais, é... Eu falei Tambaqui, Tambacu, Tucunaré, Pirarucu, Pacu. É. Tem muitos peixes maravilhosos lá. Peixe de água doce. Tem muitos peixes bons. Muitos. É, gosto muito. E eles comem açaí com peixe lá, né? Eu falei pela primeira vez. É açaí com peixe e farinha. E farinha. É, porque o açaí que vendem pro Brasil, vocês conhecem o açaí mais adocicado. Mas no Pará, eles comem com peixe. Com peixe. Porque, na real, o açaí mesmo não tem aquele gosto de açúcar, né? É, exatamente. Com camarão, com peixe. É gostoso. O nosso país é muito rico, né? Muito rico, muito vasto. É uma mini Europa. É, uma mini Europa. É uma mini Europa. Então... Praticamente do tamanho da Europa, assim. Eu falo assim pra você, brasileiro. Antes de você conhecer o mundo, pra querer mostrar nas redes sociais que você está na Europa, que você está na Ásia, conheça o nosso país, o Brasil. O Brasil é maravilhoso. É maravilhoso. A cultura de uma ponta do Oiapó, que é o Chuí, não tem nada a ver uma com a outra. As expressões idiomáticas. Um prato que você conhece com nome aqui no Sul, vai ter outro nome, outro tempero, na outra ponta do país, né? A fruta tem sabor diferente. É diferente da moqueca da Bahia. Tem até uma briga, né? Muito. Tem uma briga disso. Então, vamos viajar ao Brasil, que é maravilhoso. Olha. Que eu dou a deixa pra uma empresa de turismo e companhia aérea patrocinar o nosso podcast. Eu gostei. A minha equipe de vidas, conhecida em muitas empresas como o RH, viu, Estevam? Me mandou aqui uma dinâmica para testarmos a sua capacidade de inovação e autonomia. Vamos lá. Mas antes, eu gostaria de saber o seguinte. Me diga só uma coisinha. Como é que chama o RH da Estevam pelo mundo? Porque toda pessoa que vem aqui, eu tento saber como é que é o RH da empresa dela. Como é que chama o seu? Chama portão de embarque. O RH? É. Porque é onde a pessoa embarca e desembarque quando ela é demitida. Não, brincadeira. Inventei só agora. Não, porque seria legal você ter aquela... Mas é um termo legal pra se pensar, né? Aquela locutora Iris Litieri, conhece? Não. Você nunca ouviu aquela mulher que fala assim? Atenção. Coloca um pouco de reverb aqui o eco. É. Atenção. Ela chama a Iris, essa moça do aeroporto. É. Iris Litieri foi uma grande atriz da Rede Globo nos anos 70, 80. E ela era a voz padrão... De aeroporto? Do aeroporto Galeão e... Que legal. Todos os outros aeroportos do Brasil. Você nunca ouviu ela falar... Atenção. Embarque. Imediato. Portão 4. Voo. 4. 7. 9. Gol. Descido. Para. Campinas. Portão 4. Gostei. Tô achando que era você que fazia a voz, hein? O RH lá... Tinha muito boa. Portão de embarque. Portão de embarque. É o... Passa no portão de embarque. Ainda falar pro funcionário que ele vai ser demitido? Passa no portão de embarque. Valdecida Silva. Compareça para o RH. Portão de embarque. É porque é sacanagem. Ah, gente. Não é sacanagem. Mas não, eu inventei isso agora. A gente não tem isso lá não, na verdade. A gente é bem... É que todo mundo é muito próximo, né? Lá no Estevão pelo mundo. São quantos funcionários da sua empresa? Hoje a gente tem uns 23, 24. Você é... Eu cheguei a ter uma sede. Aí o que eu pensei? Se eu tiver uma sede, eu não vou conseguir realizar o sonho que eu mais gosto, que é viajar o mundo. Se eu quero estar pelo mundo, tenho que estar livre. E se eu quero pessoas que acreditem no meu sonho e que queiram também estar viajando, trabalhando com viagem, livres pelo mundo, elas têm que ter a liberdade geográfica delas. Com certeza. Então, cada um trabalha, trabalha de um lugar, eu tenho pessoas na minha equipe que não moram no Brasil, que moram fora do Brasil, pessoas de outros estados. O Roberto que tá aqui, ele é do Acre, maravilhoso. Que legal, que legal. O Roberto, tudo bem? Tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Eu acho isso muito legal, assim, sabe? Ter essa troca. Muito bem. E a gente se encontra, assim, eventualmente, uma vez por mês. A gente faz a nossa compra de fim de ano também. Fim do ano passado a gente foi pro Beto Carreiro, eu levei todo mundo pro Beto Carreiro. Foi todo mundo pra lá. Foi muito legal. Eu até queria saber disso aqui, porque a produção me falou que você fez isso. Eu fiz, que eles merecem. Você levou todos os seus funcionários para o Beto Carreiro World. Levei todo mundo do Beto Carreiro. Lá em Santa Catarina. Foi. É perto de Itapema ali, né? Perto de Itapema. É, fica em Penha o Beto Carreiro. Penha. Perto de Itapema ali. Perto de Itapema. Aí a gente ficou num resort super legal. Você fez isso em parceria com o público ou você pagou? Pra todos os funcionários. Os dois. Os dois. Você sabe que você acostumou mal, né? Eu acostumei mal, porque agora eles estão querendo pra onde? O ano que vem vai ser pra Beach Park? Fortaleza? Agora a régua tá aqui, ó. É. A régua tá aqui. Eu falei, gente, vamos pro Hopi Hari ano que vem. Vamos saber como é que vai estar esse budget. A galera, não. Agora é Beto Carreiro pra cima o negócio. Aí, quer dizer, Disney. Agora é Disney. Nem Euro Disney, entendeu? Six Flags, Universal. O negócio agora tá elevado. Mas eles merecem. Você acha que aqui na empresa daria certo fazer uma confraternização? Daria. Quantas pessoas tem hoje na empresa, mais ou menos? Olha, na empresa no Brasil, na nossa holding, nós temos 10 mil funcionários. É pouquinho, é tranquilo levar. Quanto você tem na sua? 24. É bem parecido, bem próximo. Não é fácil não, rapaz. Não. Não é fácil não. Achei um número bem parecido. É difícil. Eu vou te falar logística pra levar. Não invente moda, não. É, muita gente, né? Melhor dar bônus, dar um carro, uma TV. Mas sabe o que é o mais doido? Dar um copo Stanley, né? Eles nunca vão esquecer. Nunca vão esquecer. Uma viagem eles vão esquecer, mas um copo Stanley vai ficar na memória dele. Com certeza. E aí você tá imaginando fazer o que de compra nesse final de ano? Que compra da organização você já bolou? Vai ser aonde? Então, eu não vou dar spoilers assim, pra não deixar eles muito... A gente tá começando o ano ainda, né? Já vou dar o spoiler, já vou ficar muito assim. Mas é um lugar muito incrível. Saibam vocês, tá tudo planejado já. Então vamos agora voltar para a nossa dinâmica de empresa. Bora, bora voltar. Que o nosso RH, ou seja, Vidas, né? Vamos, empresa de vidas. Nos enviou aqui e eu quero fazer com você. Vamos. Atenha-se, por gentileza. Eu e você trabalhamos numa agência de viagens e criamos pacotes promocionais para grupos. Tipo a tia Augusta, sabe aquela tia? Sei, a tia Augusta é famosíssima. Lembra da vovó? O Estela Barros, lógico. Estela Barros. Lembra? Lembro super. Voltaram agora com tudo, aliás. Então, preste atenção. Nós temos apenas um panfleto de pacotes promocionais nas mãos. Um uniforme de piloto de avião e um despertador. Decorou? Uhum. Quer que eu tinha na mão primeiro? Um panfleto de pacotes promocionais nas mãos. Tá. Um uniforme de piloto de avião e um despertador. Agora vamos às perguntas. Vamos. Muita atenção, Estevano. Primeira pergunta. Qual a diferença em usar um despertador para acordar cedo para trabalhar e acordar cedo para viajar? Você nem precisa de despertador para acordar cedo para viajar. Fala aí. Você nunca teve uma viagem que você acorda antes do despertador. Isso é verdade. Não é? Agora, para trabalhar, tem que colocar uns três, quatro, um atrás do outro para ficar apertando só o soneca, né? Mas sabe uma coisa que eu não gosto? É de arrumar a mala. Ah, hoje eu não ligo tanto que acho que vai muito automático. Eu gosto de desfazer a mala. Nossa, eu não gosto de desfazer a mala. Eu adoro. Eu já chego. A primeira coisa que eu faço é desfazer a mala. Nossa, eu sou aquela pessoa assim. Agora eu estou mais sagrado com isso, né? Porque se chega de uma viagem, tem que partir para outra. Mas eu deixava, às vezes, dois dias a mala aberta. Vamos para a segunda. Na frase. PJ está muito feliz. Onde está o sujeito? Em Paris ou na Grécia? Olha, com certeza está viajando. Eu acho que... Ai, os dois. É difícil, hein? Está feliz nos dois. Míkonos. Míkonos. É muito bom, né? Nossa, Míkonos é muito bom. É muito bom. Que lugar bonito, que lugar gostoso. Comida boa, gente bacana. Santorini gosta? Lindo. E eu vou falar aqui. Eu achava que Santorini era muito supervalorizado. Era muito... É mais para casal. Nossa, é mais para casal. Mas é incrível. Tem que ir. Tem que ir. É um hotel muito bom lá em Míkonos, que é o Cavotagú. Cavotagú. Fui, maravilhoso o Cavotagú. Maravilhoso, né? Parece um filme, assim, aqueles quartos que você entra numa caverna. Nossa, é incrível. Sensacional. Você quer viajar e não tem dinheiro. Daí arruma um emprego para ter dinheiro. Só que aí não pode viajar porque tem dinheiro, mas não tem tempo. Explique. Como é que a pessoa faz? Não dá um mal na cabeça dela? Não dá. Tem que vender as férias? Como é que faz? Eu não sei como é que faz. Quer que eu repita a pergunta? Eu estou travado aqui. Botar o tico para trabalhar com o teco? Não, mas é complicado porque o que a gente mais quer? Viajar. Né? E a gente também quer um bom emprego. E quando a pessoa arruma um bom emprego, ela fica sem tempo para poder tirar as férias dela. Ela tem que esperar o ano inteiro. Por isso que tem que planejar as férias bonitinho. Fazer uma coisa especial. Mas se a pessoa viaja em dezembro, ela pode começar a comprar a passagem aqui em meio já no carnaval, que é mais barato para... Será que ela já em dezembro? Não. Será que ela quer viajar no final do ano? No final do ano, já pode começar a olhar. Mas na verdade, é um grande mito de que a passagem aérea, ela fica mais barata quanto antes você compra. Não fica? Não fica. Mentiram para você a vida inteira. Isso aí não existe. Então, assim, eu quero viajar em dezembro. Quero passar o Réveillon na Austrália. Já passou? Tá. Na Austrália, não? Dá. Mas já fui. Lá em Sydney. Sydney é legal. Já passou o Réveillon lá? Não, não passei, mas vou passar. E aí, eu compro quanto? Dezembro. Eu compro em junho, julho, agosto, para ter o melhor preço. Para ter o melhor preço, não existe uma regra fixa. O que é interessante você fazer é ter uma noção da média de preços para aquele destino e você ficar de olho nas passagens. Eu costumo comprar passagem internacional dois, três meses antes. Mais do que isso, você não necessariamente vai pagar a melhor tarifa. E muito antes nem vende. As companhias aéreas não costumam vender passagem aérea para mais de 11 meses. Então, você nunca vai conseguir comprar uma passagem aérea para daqui a um ano. Porque nenhuma companhia aérea vende. E aí, para você economizar, qual que é a melhor ideia? Você tentar utilizar milhas para fazer isso. Tentar ficar ligado em programas onde você consegue comprar milhas baratas, juntar milhas baratas e fazer uma emissão. Você tem muita barata? Você falou, juntar barata por quê? Você gosta de inseto? Juntar barata. Eu gosto de inseto. Ah, juntar milhas baratas. Milha barata. Ah, tá. Muita milha barata. Aí ajuda. Ajuda, porque a gente quer viajar o quê? Pagando pouco. E aí, se você comprar passagem agora, por exemplo, dificilmente você vai achar uma boa promoção para a Austrália agora. Pode ser que tenha. Principalmente se for uma tabela fixa de milhas, por exemplo. Mas não é... Mas eu esperaria um pouquinho mais, assim, lá para o segundo semestre para planejar o fim do ano. Tá. Voltando para a dinâmica. Atenção, temos mais perguntas aqui. Se a PJ Group fosse uma grande plataforma sobre viagens, quais dicas, Estevam, mais importantes que você daria para os nossos clientes sobre os nossos serviços? Tem uma dica específica? Hum, eu acho que a principal coisa que a PJ Group se preocuparia é com a experiência do cliente. Acho que desde o pré-embarque, eu falo muito para as pessoas que a viagem começa no nosso pré-embarque. Então, eu acho que a PJ Group ia se preocupar muito, assim, com os detalhes antes do passageiro chegar no destino. Você acha que o cliente, com certeza, ele tendo boas experiências, ele vai ser o maior garoto propaganda da empresa? Com toda certeza. Até hoje, mesmo com a internet, eu acho que a melhor propaganda de uma boa empresa no turismo é a experiência, porque fica marcado para sempre e você vê pessoas que viajaram há 5, 10, 20 anos como empresa falando dela com uma nostalgia que o boca a boca é muito forte. E é engraçado isso, né? Depende da data, do ano, porque é a mesma empresa, são as mesmas pessoas, com clientes diferentes, só que as experiências também são diferentes. Mudou muito. E como é que pode? Às vezes, Fábio, a viagem foi naquela companhia, fiquei naquele hotel, eu amei, vou voltar. E outros foram na mesma companhia, ficaram no mesmo hotel. E não gostaram, odiaram. Isso é muito louco, né? Acontece muito. O que é que ninguém sabe sobre o homem Lucas Estevam por trás do aventureiro, né? Do cara que desbravador pelo mundo e que vamos saber agora aqui nesta entrevista? Olha. Você se emocionou, né? Eu me emocionei. É, eu percebi que você se emocionou. Algo que ninguém sabe sobre mim. Ah, que apesar de viajar muito, um dos lugares que eu mais gosto de estar é na casa da minha família. Muita gente acha que assim, que eu não gosto de ficar em casa, mas um dos destinos favoritos da minha vida tá na casa da minha mãe. Sabe aquela coisa bem tranquila assim, sem ter que se preocupar com horário de voo, com Você passa mais tempo viajando ou passa mais tempo em casa? Viajando. Viajando. Ano passado foram uns nove meses viajando, oito, nove meses viajando e uns quatro em casa. Bem pouco, né? Mas você já emenda uma viagem na outra, você não volta pro Brasil. Depende, às vezes eu volto. Mas você tá lá em Dubai, nos Emirados Árabes. Ixi, sabe o que eu fiz ano passado? Aí você vai voltar pro Brasil pra depois ir lá pra Rússia. Eu fiz já, eu tava na Coreia do Sul, aí eu tinha um trabalho em São Paulo, aí eu peguei um avião, vim até São Paulo, gravei uma live, fiquei 24 horas e voltei pra Coreia do Sul que eu ia pra Tailândia. Fiz essa loucura. Já fez uma massagem tailandesa? Eu adoro fazer isso. Uma massagem tailandesa? Já fiz. É gostosa, né? É maravilhosa. É, rapaz. E aí o serviço, hein? Pra finalizar? É completíssimo. É bom demais, hein? É gostoso, hein? É uma delícia, sai aliviada. Você sabe que aqui em São Paulo tem várias casas de massagem tailandesa. Ah, é? Isso eu não tava sabendo. Agora pra terminar esse clima descontraído com você. Lucas Estevam, criador aí do perfil no Instagram e em outras plataformas do YouTube, Estevam pelo Mundo, faz um sucesso, já viajou mais de 83 países. Pra terminar, porque você é a pessoa ideal para assumir o meu lugar como CEO na PJ Group? Porque eu vou trazer um conhecimento global pra sua empresa. Eu vou trazer um conhecimento do mundo pra poder aplicar e fazer com que os seus funcionários, que a sua empresa aumente a lucratividade, pra que eles possam, no final do ano, fazer uma viagem épica. E é isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você. Ah, eu tenho um presente pra você. Você tem um presente? Deixa eu ver. Pra você viajar, olha só. Pode mostrar. Isso aqui, pode mostrar? Pode, claro. Pode mostrar. O que é isso aqui? Eu tenho um curso de milhas, onde todo mundo que entra pro meu curso ganha uma necessaire de execurrica. Porque nos tempos de vacas magras, entendeu? Você fala o rapto necessaire de quem? Da executiva. Da execurrica, como eu chamo. E meu curso é o Viajando com Milhas. Na época de vacas magras, o meu sonho sempre foi ter uma necessaire, que as pessoas ganhavam na executiva. Aí eu nunca tinha uma necessaire, um tapa-olho. Aí eu criei esse kit pra dar pra galera, entendeu? Que vem pro meu curso, pro Viajando com Milhas. Isso aqui é muito bom. Hoje eu vou usar porque essa segunda entrevista que eu faço hoje, e essa luz aqui, essa luz branca, e como eu tenho os olhos claros, não sei se você viu da Cor do Mar, da Turquia... Lindos, lindos. Me prenderam muito seus olhos. Eu azul turquesa, você percebeu, né? Eu me senti na Rivera Turca. E as pessoas que têm olhos claros, você pode perguntar para Bruna Lombardi, para as pessoas que se conhecem aí viajando pelo mundo? São mais sensíveis, né? Elas têm uma sensibilidade maior. Isso é falta de melanina, não é isso? Eu imaginei quando eu vi seus olhos claríssimos. É, e aí agora, até quando eu tiro aqui... Sabe quando você acorda e abre a janela que o sol bate? Não tem aquela sensibilidade? Ou seja, a gente que tem olhos assim, claros... Passa muito por... Nossa Senhora! É, já dá a luz aqui. Mas muito obrigado pela NCC. Ah, valeu você pelo convite. Adorei nosso bate-papo. Espero que eu consiga a vaga. Viajando com milhas. Viajando com milhas. Valeu, gente. Muito obrigado, muito agradecido. Estevan. Obrigado, PJ. Estevan, sigam lá nas redes sociais. Estevan pelo mundo. E assim terminamos mais uma entrevista sensacional aqui no Festa da Firma Podcast. E você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua inteligência, pela sua paciência conosco. Nos deixe o seu recado, o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e nos sigam. Não, sigam não ter errado. Siga-nos! No YouTube, no TikTok e no Instagram. E não esqueça, tá bom? É muito importante você compartilhar e deixar o seu comentário, tá bom? Um beijo e até o próximo podcast. Tá certo. O que eu mais gosto de mim, além dos meus olhos, é essa minha risada. É, uma risada natural. Porque é natural, mas eu faço a hora que eu quero. Dá pra sentir que vem de dentro mesmo, hein? Vem de dentro. Uma coisa não... Vem do íntimo, assim. É como a Fafá de Belém, rindo com a risada natural. Marcante. Viram dois pirangas, mas isso não fácil, né? Se um for... Melhor que a Anitta. Melhor, nossa. Não, melhor que a Ludmilla. Melhor. A Ludmilla canta bem também na sua Lua Santana. Não, aí foi afinadíssimo isso. Terminou já, isso aqui é só pra... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.